Morreu na madrugada de hoje, aos 89 anos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino José Cavalcante. Ele estava no apartamento onde morava, em boa viagem. Severino José Cavalcante Ferreira, mais conhecido como Zito, começou a carreira política aos 34 anos de idade. Foi prefeito do município de João Alfredo, sua terra natal, no agreste do Estado, em 1964, pela extinta UDN, União Nacional Democrática. Mas, ao longo da vida política, Severino Cavalcante passou por oito partidos. Por sete vezes, foi eleito deputado estadual, entre os anos de 1967 e 1995. O ex-parlamentar também foi deputado federal por três vezes. Envolvido em diversas polêmicas nacionais, Severino Cavalcante chegou a ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Mas, em setembro de 2005, renunciou ao mandato com o desdobramento da denúncia de que cobrava propina ao dono de um dos restaurantes da Câmara. Caso que ficou conhecido como Mensalinho. O ex-parlamentar retornou à vida política em 2009, quando assumiu pela segunda vez a prefeitura de João Alfredo. O sepultamento aconteceu hoje à tarde em João Alfredo, no agreste, cidade natal. A prefeitura decretou três dias de luto. Por causa da pandemia, não teve velório. Políticos se manifestaram. Por meio de nota, o governador Paulo Câmara disse que o ex-deputado teve uma trajetória de muito trabalho e deixa uma lacuna na política de Pernambuco. O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, expressou os sentimentos de pesar. O presidente da Assembleia Legislativa, Heriberto Medeiros, e o deputado federal, Eduardo da Fonte, ambos do Partido Progressista, último partido em que Severino Cavalcante foi afiliado, lamentaram a morte.